Hoje o vídeo é sobre umas dicas aí de como você pode aumentar a sua imunidade. Se você tem interesse em saber aí, não perca esse vídeo, não pule, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Lembrando que é sempre importante estar conversando com o seu médico para que você não esteja fazendo nada de errado, para que ele prejudique o seu tratamento, tá bom? E se você gostar do conteúdo, já deixa o like, comente, dê sua opinião, nem que seja o oi, porque no final do vídeo eu vou ler os comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no Artriche também. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, para fortalecer aí o nosso sistema imunológico aí e também prevenindo aí o desenvolvimento de algumas doenças e ajudar muito aí o nosso corpo a reagir àquelas que já se manifestaram, é importante comer mais alimentos ricos em vitaminas e minerais e diminuir também o consumo de fontes de gordura, de açúcares e também de alimentos industrializados com corantes e conservantes. E pode ser indicado tomar remédios ou suplementos que aumente aí a sua imunidade. Além disso, manter um estilo de vida saudável também é uma das melhores estratégicas aí para manter o nosso sistema natural de defesa do corpo sempre forte e eficiente. E por isso é recomendado não fumar, comer alimentos saudáveis, praticar exercícios físicos leves ou moderados de uma forma irregular, né? Ter o nosso peso adequado, dormir aí de 7 a 8 horas por noite. Eu sei que é difícil, gente. Para mim, quando a gente tem dor, né? E também evitar o estresse, consumir bebidas alcoólicas com moderação. Então, estes hábitos, gente, devem ser seguidos por todo o longo da nossa vida. Não somente em momentos em que a gente se encontra doente ou com facilidades aí para adoecer. É sempre prevenindo, né? Alguns alimentos que podem ajudar é a sua imunidade, gente, que é muito importante para o bom funcionamento do nosso sistema imune. Os alimentos que são ricos aí em ômega 3, em selênio, em zinco, em probiótico, vitamina A, C e E, que são os mais indicados para aumentar o nosso sistema imune, já que vai favorecer a nossa produção das células de defesa do organismo de uma forma mais eficiente. No caso do ômega 3, tem a sardinha, o salmão, a semente de chia, tem as nozes, a linhaça. No caso do selênio, castanha do Pará, o trigo, o arroz, a gema do ovo, semente de girassol, o frango, tem o pão de forma, queijo, repolho e até mesmo a farinha de trigo. No caso do zinco, tem lá o camarão, a carne de vaca, de frango, o peru, o peixe, germe de trigo, os grãos, os integrais e frutos secos, que é castanha, amendoim, enfim. No caso da vitamina C, a laranja, tangerina, abacaxi, limão, o morango, o melão, a manga, o kiwi, tem o tomate, melancia, batata com casca e até mesmo o brócolis. No caso da vitamina E, a semente de girassol, o avelã, o amendoim, amêndoas, pistachos e a manga. Também tem o azeite de oliva, o molho de tomate, o azeite de girassol, nozes e o mamão. A vitamina A está na cenoura, na batata doce, na manga, no espinafre, no melão, a selga, no pimentão vermelho, brócolis, alface e ovo. Nos probióticos, está no iogurte natural, aquele também o leite fermentado, tipo o kerf ou o yakult, para manter a saúde intestinal. A pessoa que precisa fortalecer o seu sistema imune, deve consumir uma maior quantidade desses alimentos que eu falei, de uma forma diária e regular. Não somente, como eu falei, quando está doente, tá? Para poder evitar que fique doente novamente. Então, sempre ser rígido nessas partes, eu tenho certeza aí que vai te ajudar bastante, tá bom? Como aumentar a imunidade rapidamente? Muitas pessoas são ansiosas, né? Então, adotar bons hábitos de saúde, como eu falei, realizando atividade física, dormir inadequadamente, evitando situações de estresse, evitar o cigarro ou até mesmo estar exposto ao cigarro. Ficar exposto ao sol diariamente, de preferência, até as 10 horas da manhã ou depois das 4. Sem protetor solar para poder aumentar a sua produção de vitamina D no seu organismo. Procurar consumir alimentos saudáveis, gente, e manter uma dieta equilibrada, que vai incluir o consumo de fruta, de verdura, de legume, de preferência orgânicos ou produzidos em casa mesmo sem agrotóxicos. Eu já tenho a minha hortinha aqui, tá? Tem até pé de tomate, pé de pimentão, né? Evitar ao máximo aquelas comidas de fast food industrializadas, congeladas, aquelas pizzas congeladas, aquelas lasanhas, porque contém, gente, substância que vai promover a inflamação do seu organismo. Evitar tomar remédio sem orientação do seu médico, tá? Beber cerca de 2 litros de água mineral ou filtrada todos os dias. Eu bebo muito mais do que 2 litros, tenho certeza. Eu bebo até a noite, quando eu tô dormindo, eu acordo de madrugada pra beber água. Sempre a minha garrafinha de água tá do lado da minha cabeceira. E a todo momento, gente, pode tá frio, pode tá calor, eu tô bebendo água. Além disso, caso você tenha alguma doença causada por vírus, como gripe, é importante evitar frequentar lugares públicos fechados, tá? Porque além de ser também importante lavar as mãos frequentemente, evitar coçar os olhos, nariz e a boca com as mãos sujas. Então, dessa forma, é possível reduzir o risco de adquirir doenças e de haver desenvolvimento de complicações, principalmente no caso da pessoa possuir um sistema imunológico muito fraco, que é o nosso caso, a gente que tem essas doenças crônicas, doença autoimune, né? Então, é sempre importante. Receitas que ajudam a fortalecer o sistema autoimune? Faça suco de beterraba com cenoura, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Vitamina de banana com nozes também ajuda muito, tá? Qual outra? Tem outra que eu possa estar dando dica. São essas receitas que posso pôr em prática, tá? Algumas situações que podem causar enfraquecimento do nosso sistema imunológico são a má alimentação, os maus hábitos de higiene, não ser vacinado quando necessário e o hábito de fumar também. Além disso, durante a gestação é normal haver uma queda desse sistema imune, porque acontece naturalmente em todas as mulheres, tá? Então, o sistema imune também é composto por uma porção branca do nosso sangue, que é responsável pela produção de anticorpos. Então, sempre que o nosso organismo é exposto a algum corpo estranho, como o vírus ou a bactéria, ele também pode se considerar que o mecanismo de defesa seja composto pela própria pele e pela secreção e ácido do nosso estômago, que vai neutralizar muitas vezes esses micro-organismos presentes, né? Que são na alimentação. Impedindo, assim, que ele se desenvolva dentro do nosso corpo, tá? Então, o que caracteriza o sistema imune enfraquecido é o aumento do número de vezes em que a pessoa fica doente. Então, ele, cada vez que você fica doente, se você fica doente muitas, muitas vezes, o seu sistema imune, ele fica enfraquecido. Então, a pessoa acaba ficando doente muitas vezes, apresentando gripe, resfriado e outras infecções virais com muita frequência. Então, nesse caso, é provável que o seu corpo não esteja conseguindo produzir as células de defesa de uma forma eficiente, o que vai facilitar o quê? A instalação de doença. Então, nesse caso, além de estar corriqueiramente doente, a pessoa pode apresentar sintomas como cansaço, febre e ter doença simples que vai se agravando com facilidade. Até mesmo com um resfriado que acaba aí virando infecção respiratória. Então, se você tem um aumento muito, assim, de ficar doente, pode ter certeza que o seu sistema imunológico tá muito fraco. Então, é importante ir no médico e também põe em prática aí essas dicas que eu falei. Faça bastante aí vitamina de banana com nozes, vitamina de suco de beterraba com cenoura, que eu tenho certeza que vai te dar uma força legal. Tá bom? Espero muito que tenha gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreva. Participe das redes sociais do Artrite. Tá tudo aqui embaixo, onde você pode interagir com muitas outras pessoas. E eu vou ler comentários, como sempre, né? No final do vídeo eu gosto de ler. Então, bora lá ler. Tem bastante aqui. Acho que tem nove. Nove aqui no vídeo. Artrite crônicas. Um grande abraço pro Nilmar Martins, que comentou boa noite. Boa noite, Nilmar! A Solange Rodrigues falou, Oi, eu estou numa crise terrível. Não é terrível muita rigidez nas mãos, nos dedos e ombro. Boca seca e olhos também. Estou sem ir pro médico já faz um tempo. Não sei o que fazer. Menina, tem que ir no médico. Passar com o reumatologista. Você tá numa crise terrível. Tem que passar no reumatologista pra que ele possa te fazer uma medicação aí. Pra você possa controlar essa crise. Beijo, melhoras. A minha querida Dri, Adriana Scatoli. Beijo, Dri. Boa noite pra você também, que ela tá desejando boa noite. Ela falou que... Ela comentou, né? Que ela quer que faça lives da fibromialgia e da artrose. As duas me amam. Ô, Dri, eu vou fazer sim. Deixa eu dar uma amenizada na minha cara feia. Que eu tô terrível, gente. Depois dessas minhas crises desse ano. Tô terrível. Deixa eu dar uma amenizada que eu vou fazer sim, viu, Dri? Uma live sobre a fibromia e a artrite. Beijo pra você, viu? A Marciana Tavares falou, Boa noite, boa noite, Marciana Tavares. A Francisca Chaga comentou, Boa noite, boa noite. Eu tenho um esporão de calcanhoto. Sofro muito com as dores, além da artrite hematóide. Força aí, Francisca. Boa noite pra você ficar com Deus, meu amor. A Soraya Costa falou, Eu tenho artrose. Minha mãe tem osteoporose. Força pras duas, Soraya. Pra mamãe também. Beijo pra vocês. A Nisse Lopes falou, Olá, Renata. Olá. Ela falou, tudo bem. Eu tô bem. Agora eu tô um pouco melhor. Graças a Deus. Olha, mesmo tomando meus remédios, sinto dores e muita fadiga. Beijos. Olha, você tem que verificar, Nisse, a gente desculpa o barulho, tá? Você tem que verificar com o seu médico se for o caso de ele aumentar a dosagem ou trocar o medicamento. Porque pra você ainda tá com muitas dores e fadiga, a sua artrite, a sua deve tá ainda com um pouco de crise. A não ser que você tenha começado a tomar o remédio agora e por você ter tido uma crise forte, ele aos poucos que vai amenizando. Lembrando, gente, que quando a gente tá, a gente tem artrite, a artrite, ela tem as fases das dores daquela ameniza, que é a remissão, que é quando a gente quase não sente dores, a média, a mais ou menos, tá ruim e tá péssimo, sabe? Então, a gente tem que ter aqueles níveis, né? Mas é importante nisso, ver direitinho com o seu médico, tá, meu amor? Beijo pra você. Fica com Deus. Melhoras aí, tá? A Sandra Moura, Ilha Bela, 2012, falou, Boa noite, Renata. Boa noite, meu amor. Estou em crise há alguns dias. Muitas dores, ombros, pulsos, quadril, cotovelo, coluna e joelhos. Não sei mais o que fazer. No joelho esquerdo apareceu hematomas. Isso é normal? Pode ser por causa da artrite? Pode, pode. No meu caso, Sandra, deixa eu te falar, por causa das minhas crises, desde o começo do ano, crise, gente, mas é crise mesmo, as piores que eu já tive na minha vida. De chorar na cama, de não dormir direito, de se retorcer, de não conseguir no banheiro, de não conseguir escovar o dente, pentear o cabelo, enfim. Tudo me atacou, igual você. Joelho, pulso, ombro, até o couro, cabeludo, maxilar, tudo. Acho que só dentro, até o olho. Eu ia falar que o olho não afetou, mas o olho sim, porque meu olho ficou ressecado, a boca ficou ressecada, até afta. Por quê? Porque a artrite, ela veio, que veio rebentando. E até manchas roxas na minha coxa, hematomas mesmo, como se eu tivesse levado pancada. Fica por causa da artrite. Mas se você tomar a medicação certinha, aí você vai falar, ah, mas eu tô com dor ainda. É porque a artrite, a dor da artrite foi muito forte, a crise foi muito forte. Então, é aos poucos, que nem no meu caso. Agora que eu comecei a tomar os remédios, agora que eu tô conseguindo levantar, que eu tô conseguindo tomar banho sozinha, mas com muita dor ainda, é aos poucos que o medicamento vai agir no organismo. O meu médico falou, porque quando eu vou nas minhas consultas, eu falo, eu pergunto, enquanto ele não me responde, eu não saio da sala. Eu perguntei pra ele, ele me falou, olha Renata, um medicamento, quando você não tá em crise, ele pode agir até uns três meses, pra ter uma ação boa. Quando você tá em crise, é de seis meses a um ano, pra começar a amenizar. Então, a gente tem que ter paciência, infelizmente. Tá bom, Sandra? Um beijo no seu coração, fique com Deus, vai dar tudo certo, tá? Um beijo, obrigada pelo carinho, obrigada pelo carinho de todos, gente, de todos mesmo, tá? Fiquem com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez, e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.